Prepare-se, vem aí o primeiro Osasco Cultural. 24 horas de muita música, dança, teatro e diversas outras atrações. Dias 21 e 22 de novembro, a partir das 18 horas do sábado. Shows com a Banda Ira, o Teatro Mágico, Nagueta, Oswaldo Montenegro, Planta e Raiz, MC Guimê e muito mais. Reúna a família e venha curtir o melhor da cultura pela cidade. Programação completa no site osasco.sp.gov.br. Prefeitura de Osasco, seu lazer é muito importante para nós.